Salve família, tamo junto, tamo misturado. Lojas de rações estão fechando. Puta, vale a pena eu abrir um pet shop? Sempre haverá mercado pra quem é dedicado, pra quem tem competência, pra quem sabe negociar. Então, é claro que vale a pena. Mas não é essa festa, é essa gandalha, é essa facilidade onde a gente vê muitos falarem, abre um pet shop que tu vai enriquecer. Abre um pet shop que tu vai ganhar rio de dinheiro. Ah, o mercado pet só cresce, então vai lá e abre um pet shop que vai ser as mil maravilhas pra você. Isso não é verdade. Você pode ter sucesso? Pode. E se é competente e dedicado, vai ter. Mas não é essa facilidade toda. Pronto, falei. Tá pensando em abrir um pet shop? Será que é o momento? Será que vale a pena? A gente vê muita propaganda por aí. Abra seu pet shop, porque o mercado pet é o que mais cresce no mundo. O Brasil está vendendo muito em questão de ração, de produtos, de serviços pet. Será que isso tudo é verdade? Será que é um bom momento pra se arriscar em abrir um pet shop? Quem tem pet shop e tá ganhando rios de dinheiro com tudo isso? Família, a realidade é uma só. As mega stores, megas lojas, assim como as lojas online, só crescem nos últimos anos. Enquanto as pet shop pequenas de bairro estão indo à falência. Isso é fato. Mas professor, o mercado pet só cresce. No Brasil ainda cresce mais do que em qualquer outro lugar do mundo. Na pandemia, cresceu mais de 30%. Pra você ter uma ideia, a média de gasto com os cães dos donos, antes era 384, agora é 522 reais. Só que o que que tá acontecendo? Os consumidores estão migrando do pet shop de bairro pras mega stores, pras megas lojas e pras lojas online. Isso é fato. Que revelou a pesquisa da CVA Pet Care 2022. E isso tudo foi impulsionado exatamente por essas mega stores, como pets, cobase. Pra você ter uma ideia, em 2014, 12% dos consumidores compravam em mega stores. Hoje, em 2020, esse número já aumentou bastante. Significando 20,7%. E a tendência, pelos que os especialistas estão vendo, é que esse número aumente cada vez mais. Cada vez mais o consumidor vai procurar loja online. Cada vez mais o consumidor vai procurar as grandes lojas. Então, a grande pergunta que se faz é, o mercado pet está crescendo. Mas está crescendo pra quem? Pras indústrias de rações que vendem cada vez mais? Pras grandes lojas? Ou pro pequeno pet shop? Em cerca de dois anos, o mercado pet cresceu 30% e chegou no marco histórico de faturamento de 50 bilhões. Mas quem tá ganhando essa grana toda? E o Brasil, no cenário mundial, realmente é o que vem se destacando. Pouco tempo atrás, o Brasil nem constava nos top 10 de mercado pet. Hoje, ele tá em sexto lugar. E na venda de rações, ele está em segundo lugar. Perdendo apenas para quem? Pela potência que é os Estados Unidos da América. Ou seja, o Brasil vende muita, muita ração. E o que me impressiona é, a indústria não quer ganhar só na quantidade, porque tá vendendo muito. Quer ganhar no preço também. Tanto é que a gente vê rações aumentando demais. A ração tá subindo mais do que os nossos alimentos, que a gente compra pra comer. Absurdo! Pronto, falei! Voltando, fica sempre aquela grande pergunta. A que se deve tanto sucesso das megastores, megas lojas? E aqui eu também digo das lojas online. Primeiro, família, o preço. Eles conseguem um preço muito competitivo. Tem loja de bairro que o preço é simplesmente absurdo. Não tô dizendo todas, mas a grande maioria, pelo que eu vejo, se tu acha que eu tô errado, comenta aqui. Tu vai na loja de bairro, a ração é caríssima. Tu olha na loja online, é muito mais barato. Por quê? Porque eles conseguem negociar com as indústrias, comprar grande quantidade de várias marcas, enquanto o lojista, o pequeno, compra pouca quantidade, e quando consegue comprar muita quantidade, é de uma marca só. Então fica difícil pro pequeno lojista, pro pet shop de bairro, realmente negociar e conseguir bons preços. O frete grátis das lojas online é outro fator que impacta. Já é mais barato e tu ainda consegue frete grátis? E o frete grátis hoje é muito diferente que antigamente. Hoje tu compra um valor pequeno em reais, tu já tá conseguindo frete grátis e a comodidade de te entregarem na tua casa. E também tem alguns diferenciais. Essas mega stores tem muita marca de ração, tem muita diversidade que às vezes a pet shop do bairro não tem, agrega todo o serviço ali. Então você vê N variedades de ração, de produtos pra pet, de brinquedo e até de serviço. Sem falar que eles agregam também aquarismo, peixe, roedores e por aí vai. Também fidelizam o cliente, conseguem vantagens como assinatura. Se o valor já é mais barato lá, tu pega uma assinatura, fica muito mais barato. Quem vai querer comprar na pet shop do bairro diante de tanta vantagem? Fidelizam o cliente com e-mails, tu te sente ligado àquela loja. Eles sabem quando tá acabando tua ração, vivem mandando ofertas pelo e-mail. Na pet shop do bairro praticamente tu só tem contato com o lojista quando tu vai comprar tua ração. Sem falar ainda que tem um grande diferencial negativo, que eu percebi através de muitas mensagens. O consumidor às vezes vai na pet shop do bairro e o lojista indica uma ração de má qualidade. O cliente vê, pensa que o lojista tentou passar a ração simplesmente pra ele, a ração era ruim, o que ele faz? Não volta mais nessa casa de ração. Às vezes o pequeno lojista compra uma carreta, um caminhão de uma marca, consegue desconto, mas a ração não é tão boa, tenta tocar pra todo cliente que chega. O cliente compra, vê que a ração é ruim, pensa esse cara aí me enganou, não vou mais na loja dele. Não tô dizendo todos, mas isso vai acabando com os pet shop pequenos. Pronto, falei. Resumindo, na Mega Store e algumas lojas online, tu tem um relacionamento mais próximo, apesar de ser online ou apesar de ser uma Mega Store, tu tem preço muitas vezes melhor, tu tem uma relação que fideliza o consumidor, como a assinatura, como os e-mails, como as promoções, tu tem serviços que as Mega Stores estão agregando cada vez com mais qualidade e mais diversidade, ou seja, tudo num único lugar. Os donos estão gastando mais com seus cães, e por que isso? Porque agora os donos de cães, de gato, de pássaro, veem esses pets como filho. Então eles vão se dedicar mais a dar uma ração de melhor qualidade, a cuidar mais da sua higiene, da sua saúde, a comprar mais brinquedos, porque a relação não é mais como homem-animal. Agora a coisa ficou mais íntima. O ser humano acredita que o pet é um filho, então ele vai se dedicar muito mais a ele. É ou não é verdade? Tu concorda comigo? Então, pra finalizar esse vídeo, eu volto à nossa grande pergunta. O mercado pet tem crescido? Tem. Tem faturado bilhões? Tem. Mas quem está verdadeiramente faturando tudo isso? Pensa nisso antes de abrir um pet shop pequeno de bairro. Compartilha com todo mundo que está pensando em abrir um pet shop, que compra a ração, que tem um pet. Deixa aquele like pra gente trazer novos vídeos pra te ajudar. Te inscreve e ativa o sininho, porque tem muito, muito vídeo top chegando, tu não vai querer perder nenhum deles. E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro, cachorro.